Eu não gostaria de dizer que se trata de uma reparação histórica, porque entendo que nesta matéria não há possibilidade de reparar o que foi feito. Diria que se trata da atribuição de um direito. Demorámos muito tempo a tratar desta matéria. De facto, muito tempo. E, portanto, penso que hoje é um dia que devemos assinalar. É, assim, de dupla importância o sinal que estamos a dar. Uma importância que se prende, naturalmente, com razões históricas e infelizes razões históricas, mas também um sinal relativamente ao que se está a passar com comunidades judaicas pela Europa fora. No fundo, dizer aos descendentes de judaos sefarditas que se sentem portugueses e que sempre mantiveram, de geração em geração, uma ligação afetiva a esta terra dos seus antepassados, que se quiserem redquerir a nacionalidade portuguesa, são muito bem-vindos. E, portanto, nada... Gostaríamos que isso não tivesse acontecido, mas, tendo acontecido, podendo ser reparado, achamos isso positivo. Mas eu penso que o grande interesse é de ter uma certificação da sua origem e a da sua origem sefardita. E esta lei vai possibilitar essa certificação, o que é muito importante para famílias que têm dificuldades em identificar quem foram os seus antepassados. É o restabelecimento da justiça, no fundo, porque, na realidade, os judeus portugueses que saíram daqui há 400 ou 500 anos não saíram, na sua grande maioria, não saíram por vontade própria, saíram porque eram perseguidos. E, portanto, o que é muito importante para famílias, não saíram por vontade própria, saíram por vontade própria, saíram por vontade própria, saíram por vontade própria, saíram por vontade própria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.